Tava Exumirim Tava Exumirim Bem pequenininho No portão do cemitério tem um pé de alecrim No portão do cemitério tem um pé de alecrim Toma conta dele, Exumirim Toma conta dele, Exumirim No portão do cemitério tem um pé de alecrim No portão do cemitério tem um pé de alecrim Toma conta dele, Exumirim Toma a conta dele, Exu Meni São Pedreiraí, na casa de Xambu, deixa São Pedreiraí Meu pai 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 Xambu, deixa São Pedreiraí